Sou artilheiro e vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de virada É mais gostoso, eu ganho essa parada Pode ficar ligado, vai ver que eu sou jique Você acredita? Quando eu descer Toca o remoto, rebola Eu toco o terror E quando ela desce é igual o terremoto Ela seca, não para, ela toca o terror Quando eu descer Para o remoto Eu toco o terror Ela desce, não para Rebola Eu descer, não para Rebola Eu toco o terror Ela desce, não para Rebola Chama, filho É o menino dos hits, filho É ferrugem É Kevinho É Alívio Não acredita É nóis